Fala comigo, cês tão bom? Porque eu tô bom, então calça o chinelo e bora pro vídeo Então pessoal, tamo aqui na Leroy, já de cara temos o spot de trilho pra quem não quer fazer o rebaixamento de teto É uma opção mais prática aí pra quem não deseja fazer o rebaixamento Tá com um precinho bem bacana aqui na Leroy Vamos fazer um tour, né amor? Né bebê? Olha só esses aqui Lá em cima? Pra colocar ali o jardim vertical, eu acho que fica bem bonito Qual o modelo que você fala? Lá fica bonito com a luz amarela Esses aqui assim que eu tô apontando? Realmente são bem bonitos Deixa eu ver uma ampliada O tijolinho ficou bem legal, né? E ali parece que é papel de parede Olha o contraste do tijolinho com o jardim vertical Por isso que eu acho que seria interessante um jardim vertical, um verde com o marrom Vai dar um contraste bem interessante Tem uns pendentes aqui que eu não tô achando muito interessante ainda Mas... Muito interessante Muito interessante Mas vamos seguindo aqui pra ver se a gente consegue também colocar alguma coisa interessante na Bancada americana Esse aqui que você fala? O modelo é legal É, eu também não tô gostando muito do cobre não Mas um pendente assim eu acho que ficaria interessante Mas um só não, a gente teria que puxar três E mesmo assim dependeria do rebaixamento de teto, né? A gente teria por aqui na mesa Na mesa da sala, né? Vai indicando aí, bebê O que mais que você gostou? Gostei desse Esse aqui? É, achei bem bonito Realmente ficou bem bonito Gostei antes da sua mãe, mas tá bem fechado Qual que você fala? Esse aqui? É, esse mas... É bem bonitinho mesmo Pra gente... Isso aqui eu acho que seria interessante pra gente colocar realmente na área da... Da bancada Um deckzinho desse 43 por 43 119 Vou colocar a palma da minha mão aqui pra ter uma noção Olha isso A gente veio pra poder ter algumas inspirações Mas... Essas inspirações estão desinspirando Grama sintética Meu Deus 1.400 reais Essa é mais macia É mais... É mais ácido E aqui, ó Ela é ruim De pivar É, não Realmente Tem diferença sim Essa tem que ser a de velho meu Essa aqui tá quanto? 500 Eu colocaria de 500, amor Olha o jardim vertical Quase que caiu pra trás aí, né, bebê? Olha o preço, pessoal Vou tentar focar pra vocês aqui 429 o metro Essa aqui é até bonita Agora essa aqui é feia É uma gradezinha Mas realmente é muito caro, né? Muito caro Olha Muro inglês Vamos ampliar pra vocês? Ficaria sim No ambiente Mas... Por isso que não tá muito interessante Olha Esse banquinho aqui também tá bacana Só que a gente precisaria de uma mesa um pouquinho mais fininha Porque a área lá realmente é muito apertada Mas o meu sonho era que coubesse uma cadeirinha em cima Muito interessante Deixa eu ver o valor 189 Esse banquinho Bem bonitinho Parecendo um banquinho de projeto Olha aqui Eu acho Tipo assim, ó Aí eu faria um banquinho Mais fininho, tá vendo? Coloca um acolchoado A gente pode tá descartando a ideia De fazer aqui de grama sintética, né? Porque senão vai ficar muito verde Na parede inteira e no chão Talvez um banquinho assim Seria bem legal Bem pequenininho Olha lá A Ariane achou alguma coisa interessante Uma cadeirona pra esparramar Dá pra dormir Quando você brigar com mim Você vai dormir na cadeira Ai, sentei na cadeirinha aqui Literalmente esparramei aqui Aqui não tá tudo Mas olha só pra você ver a ideia Tá vendo? Mantendo então a graminha, né? Olha aqui Dá pra manter, eu acho Olha aqui Olha Talvez um banquinho daquele ali Caberia tranquilamente, né, bebê? Parecendo uma palha Acho que fica bem legal Mas eu não sei se suportaria chuva, né? Pra área externa Se isso aqui aguentaria chuva Mas eu acho que é um banquinho bem interessante Olha aí Realmente Um nichozinho Pra colocar sabonete O seu sabonete deve custar aí Na faixa de uns mil reais Porque tem um descanso de sabonete Porque o seu sabonete tá descansando Ele custa 244 reais, tá pessoal? Somente pro seu sabonete passar a noite Enquanto você não toma seu banho É o preço de uma diária em um hotel Pra você descansar Exatamente Aqui temos um apoiador de toalha de rosto Até a sua toalha de rosto descansa Enquanto você se mata de trabalhar Ah, é papel higiênico Papel higiênico caro Papel higiênico caro E aqui você pagando mil reais Pra ter uma torneirinha dessa Apesar que o papel higiênico Ele realmente tem que ter um bom descanso Porque tá dele, ele sofre Ele sofre Então eu acho justo do papel higiênico Justo Muito justo Do sabonete nem tanto Mas do papel Chegamos aqui na parte dos nichos do banheiro E como a gente gosta muito de cinza Tá aqui Ó, aqui já é uma saboneteira mais em conta, amor 32,90 Tudo fosco, ó Uma linha toda fosca Não, então esse aqui é o modelo que a gente gostou E aqui tem toda a linha que a gente quer Tem Todo fosco O dispenser aí Todo fosco Tem até uma Uma bandejinha aí Uma gavetinha Tem inclusive Como é que chama isso aqui, amor? Eu nunca sei o nome de nada Isso é Escova sanitária Ah, não Muito mais Eu vi de cocô seco, pessoal Não Eu vi de cocô seco A cor do macaúba Não, não, não Ah, tem um conjuntinho de madeira bem bacana, olha A gente tinha visto esse conjuntinho mesmo Olha, ele tem uma tampinha aqui Até parece que você vai ficar tirando essa tampinha Toda vez que você fala Bom, esse branco com madeira eu achei muito legal Não, 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 não Não, não, não Não, não Então, pessoal Se você gostou do nosso vídeo Deixa seu like Se inscreva aí no nosso canal Porque assim o YouTube vai estar sempre recomendando nossos vídeos pra vocês E não se esqueça, tá? De ativar o sininho do Balango Dango Beleza? Então é isso, pessoal Fui!